Estamos aqui meus amigos, no Motofest aqui em Águas Belas Muita chuva meus amigos, aqui viu Olha só a moto de moto que está aí né Muita moto galera aqui viu, bastante gente né Vou mostrar para vocês algumas motos aqui né Bastante chuva galera, deixa o like de vocês aí nesse vídeo Comenta e se inscreva no canal meus amigos Esse vídeo meus amigos foi gravado no sábado Sábado à tarde Como vocês veem aí uma trovoada Esse evento galera teve área de camping né Para o pessoal de fora né Que vieram para passar o sábado e o domingo Aí no evento Olha só que moto linda né Essa Shell daí ó Linda demais Olha essas máquinas galera aí ó Motos esportivas né Quem gosta desse tipo de moto Deixa aí nos comentários De vocês Isso aí anda muito meus amigos Perdi o Rota das Águas Foi o fundador do estudo aqui A galera do Rota das Águas Estamos dando com cuidado viu Valeu Vamos pra cima Valeu Felipe Vocês aí galera do Rota das Águas É só o do Mocamba aí ó Quer me contratar nós vamos Esse evento teve troféus né Vou mostrar aí no final do vídeo Vou mostrar aí no final do vídeo o troféu do evento Teve feijoada 0800 para todos os motociclistas né E convidados Teve também café da manhã Teve show de bandas Bandas de rock né Durante a tarde e a noite toda E teve alguns expositores né Que são essas motos aí ó Motos antigas Uma mais bonita do que a outra galera Olha essas motos aí ó Essa todeia aí ó Moto 0 né Raridade Teve essa outra moto aí carenada Que agora eu não sei qual é o nome dela Quem souber deixa aí nos comentários né Olha só galera Raridade né Moto aí Antigas E Em estado de conservação 0 né Uma DT200 aí ó Moto da Yamaha né Foi um evento fantástico galera Esse de águas belas Teve também barracas de produtos para motociclistas né Quem quisesse comprar jaqueta Tudo de motociclista tinha lá Teve também camisas do evento Também teve né Barracas de alimentação E de bebidas Pra quem quisesse né Foi um evento show galera Esse evento Do motofest De águas belas Olha só Que moto linda aí ó Equipada né Olha só aquelas malitas lá Como é bonita E aí meus amigos do youtube Acabamos de chegar galera Agora em casa Graças a Deus né Foi uma ótima viagem Pegamos galera Muita chuva né Gravamos muito pouco lá Que praticamente Da hora que a gente chegou Até a hora que a gente saiu Muita chuva Agora é muita chuva mesmo né E pegamos Muita chuva também Na estrada galera Aí não deu tempo né Pra gente gravar mais vídeos Vou mostrar pra vocês aqui O troféu Lá do evento Vou mostrar pra vocês né Aqui E o melhor ângulo Já tá Começando No ITC aqui né Se eu for o troféu Lá do evento né Do motofest das águas Pessoal lá do Leão do norte Um ótimo evento né Tinha bastante gente né O pessoal aqui Organizaram Estão de parabéns Lá do motofest Lá de águas belas né Se Deus quiser Ano que vem Estaremos presente E eu meus amigos Quero agradecer A todos vocês né Que assistiram esse vídeo aí E os outros vídeos aí Do canal Galera ó Tá chovendo ali né Quero agradecer a todos vocês Quero pedir que vocês Deixem o like Aí Comente no vídeo E quem não é inscrito Se inscreva no canal E galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto Tchau Tchau Tchau